É o departamento de usados aqui da Pauliveu com o Wagner Pelegrinelli. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, quem dá? Nesse final de semana tem um grande feiral aqui na Pauliveu e lá na Ciasa, com mais de 100 veículos usados, muito, mas muito legais. Lembrando que o Wagner dá no Vasco, na faixa, a transferência do seu usado. Simbora, Tazã. São seis ofertas na sequência. Diga lá, Wagner. Um Escort GL92 verde metálico semi-novo, 640 milhões por apenas 610. 610 milhões de cruzeiros. Na sequência, um Volkswagen Santana. Santana CL92 dourado metálico de 950 milhões por apenas 900 milhões de cruzeiros, quem dá? 900 milhões redondos na Pauliveu. Terceira oferta, Ford Escort. Um Escort GL89 dourado metálico de 450 milhões por 420. 420 milhões de cruzeiros. Agora, Versalhes aqui na Pauliveu. Versalhes GL, quatro portas, 92 prata metálico de 950 milhões, 900 milhões de cruzeiros. Nesse feirão, quem dá? Nesse feirão, 900 milhões redondos na sua Pauliveu. Agora, o Monza que entrou na troca de um Versalhes. Monza SL87 preto de 440 por 410 milhões de cruzeiros. 410 milhões de cruzeiros. Atenção para a sexta oferta, mais um Ford Escort lindo de viver. Um Escort GL90 dourado de 460 milhões por apenas 430 milhões de cruzeiros. 430 milhões de cruzeiros. Lembrando que o Wagner, em seu departamento aqui na Pauliveu, supervaloriza o seu usado na troca de um usado ou de um novo lá do Nicola. Ele dá no Vasco, na faixa transferência usado, aqui na Pauliveu. Portanto, anota o endereço. Avenida Ibirapuara 2332, aqui em Moema. Fone 240-2211. Afinal de contas, Pauliveu, mais uma empresa do Grupo Caoa. Vem!